Olá, estamos começando mais um programa STJ Notícias com alguns destaques entre os recentes julgamentos do Tribunal da Cidadania. Nesta edição você vai ver Operação Faroeste, Corte Especial Torna Ré, Desembargadora da Justiça Baiana e Prorroga Afastamento. Morte do autor da ação não impede reconhecimento do divórcio e além disso preparamos uma reportagem especial sobre o transporte por aplicativo e os aspectos jurídicos da relação entre motoristas, passageiros e plataformas. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. E a gente começa esta edição falando de um novo desdobramento da Operação Faroeste no Superior Tribunal de Justiça. Na Corte Especial, desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia se tornou ré e teve afastamento prorrogado. Os ministros da Corte Especial receberam a denúncia do Ministério Público Federal contra a desembargadora Sandra Inês Moraes Azevedo do Tribunal de Justiça da Bahia pelos crimes de organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A magistrada é investigada no âmbito da Operação Faroeste, deflagrada para apurar esquema de venda de decisões judiciais relacionadas à disputa de terras na região oeste da Bahia. Ela está afastada do cargo desde 2020 e a Corte Especial decidiu manter esse afastamento até que seja concluído o julgamento da ação penal. De acordo com o MPF, a desembargadora e os outros réus teriam atuado em diferentes processos para atender aos interesses de uma empresa agropecuária e garantir a ela a propriedade de imóveis rurais. Em trocos, envolvidos receberiam cerca de R$ 4 milhões e mais de R$ 2 milhões já teriam sido efetivamente pagos. Mas a defesa de Sandro Azevedo alegou no STJ que as decisões proferidas por ela foram lícitas, sustentou não haver justa causa para a abertura da ação penal e apontou suposta nulidade de provas que embasaram a denúncia. O relator, ministro Og Fernandes, destacou que a denúncia do MPF conta com uma grande quantidade de provas obtidas nas investigações, como pendrives com diálogos dos envolvidos no esquema, além de informações prestadas por meio de colaboração premiada. A Corte Especial seguiu o voto do relator e considerou ainda a existência de relatórios de inteligência financeira que identificaram diversas movimentações atípicas entre os acusados, como depósitos de quantias fracionadas e transações bancárias em valores expressivos. O álcool está cada vez mais presente no dia a dia de muitos meninos e meninas no Brasil e no mundo. Relatório publicado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, revela que o consumo de bebida alcoólica vem aumentando entre jovens de 11 a 15 anos. Praticamente um em cada dez adolescentes já se embriagou ao menos uma vez na vida. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, possui regras que protegem a infância e a adolescência contra o uso de álcool e outras drogas. Uma das normas é o artigo 249 que pune quem descumprir determinação judicial ou de conselho tutelar. Em um julgamento na quarta turma do STJ, os ministros definiram que essa sanção do ECA não se restringe aos pais ou responsáveis, mantendo a multa aplicada a uma empresa que permitiu a venda de bebida alcoólica em um evento a menores de 18 anos. Confira na reportagem de Liamara Mendes. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é o principal instrumento normativo do Brasil sobre os direitos desses cidadãos e cidadãs. De acordo com o documento, são consideradas crianças as pessoas até 12 anos de idade incompletos e adolescentes aquelas entre 12 e 18 anos de idade. Ana Luíza Miller é supervisora da Sessão de Apuração e Proteção da Primeira Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal. O órgão é um dos responsáveis pelo cumprimento das normas previstas no ECA. Uma das atribuições é a atuação e fiscalização em bares, festas e shows. Essa fiscalização não é somente relacionada a bebidas alcoólicas. A gente fiscaliza o ingresso e a permanência, se a idade está de acordo, o horário, se a criança tem autorização para participar de um espetáculo. Quando o produtor ou o empresário deixa de observar o que está previsto no ECA, aí ele vai sofrer uma penalidade. Então, no caso, é uma infração administrativa e ele vai responder a um processo na Vara da Infância e da Juventude e vai ter uma pena se condenado ao pagamento de uma multa. O caso analisado envolve uma promotora de eventos que realizou a exposição agropecuária em São João Batista da Glória, em Minas Gerais. A justiça havia negado o pedido dos organizadores para que crianças e adolescentes frequentassem o evento desacompanhados dos pais ou responsáveis. No entanto, após agentes do Comissariado da Infância e da Juventude encontrarem menores ingerindo bebidas alcoólicas no local, a empresa foi condenada a pagar multa. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a decisão por avaliar que o artigo 249 do ECA admite aplicação de sanção a qualquer pessoa que descumpra a ordem de autoridade judiciária do Conselho Tutelar. A empresa recorreu ao STJ. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou que a limitação quanto aos sujeitos passivos seria contrária à finalidade do Estatuto, que busca garantir a proteção integral dos direitos da criança e do adolescente. Para o relator, o artigo em questão deve ser interpretado de forma abrangente, aplicando-se a qualquer pessoa física ou jurídica que desrespeite ordens da autoridade judiciária ou do Conselho Tutelar. O voto foi acompanhado por unanimidade. Com isso, o colegiado da quarta turma negou o provimento ao recurso especial e manteve a multa. Quando alguém entra com a ação de divórcio, mas acaba falecendo durante o processo, isso não pode impedir que a Justiça declare a dissolução do casamento. Para o STJ, deve prevalecer a vontade de se divorciar manifestada em vida. Por unanimidade, os ministros da terceira turma decidiram que, caso aconteça de o autor de pedido de divórcio falecer durante o processo, a morte não impede que a Justiça declare a dissolução do casamento de forma póstuma. O espólio e as herdeiras recorreram ao STJ sustentando legitimidade para seguir na ação e na tentativa de manter o reconhecimento do divórcio sob o argumento de que a decretação em antecipação da tutela recursal seria um julgamento antecipado do mérito. O caso julgado teve início quando um homem doente ajuizou a ação de divórcio com pedido de liminar, que foi indeferido pelo juízo de primeira instância. O autor recorreu ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e obteve a antecipação da tutela recursal para que o divórcio fosse reconhecido provisoriamente, mas ele faleceu antes do julgamento de mérito da ação. E por isso, a Corte Estadual extinguiu o processo, revogando a liminar, por entender que a causa da extinção do casamento foi a morte do cônjuge e não o divórcio. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, explicou que o Poder Judiciário entende que o divórcio é considerado um direito pessoal e não mais condicionado a requisitos temporais ou ao desejo do outro cônjuge. O relator afirmou que o divórcio pode ser reconhecido mesmo após a morte de uma das partes do casal, desde que o pedido tenha sido feito antes do falecimento. O voto do relator foi seguido por todos da terceira turma, com o entendimento de que se a vontade de dissolver o casamento foi expressa antes da morte, a decisão pode ser tomada postumamente, mesmo que o processo não tenha sido completamente julgado. A terceira turma decidiu que uma ação de busca e apreensão, ajuizada por falta de pagamento de um financiamento com alienação fiduciária, não deve ser anulada apenas porque não houve audiência prévia de conciliação ou mediação. Entenda. A alienação fiduciária é uma forma de garantia em que o devedor transfere a propriedade do bem ao credor até a quitação da dívida. O devedor continua a usar o bem, mas só volta a ser o proprietário após o pagamento total. A norma que regulamenta a garantia é o Decreto-Lei 911 de 1969, que permite que o credor, em caso de inadimplência, recupere bens alienados fiduciariamente por meio de busca e apreensão rápida. O devedor tem cinco dias após a apreensão para quitar a dívida e reaver o bem. Se o prazo expirar sem pagamento, a propriedade do bem é consolidada em favor do credor. Em um caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, uma administradora de consórcio ajuizou a ação de busca e apreensão devido à falta de pagamento das parcelas de um financiamento garantido por alienação fiduciária. Em contestação, o devedor reconheceu o débito e solicitou ao juiz que fosse reconhecida a renegociação da dívida com a concessão do depósito. A Justiça do Piauí julgou procedente o pedido de busca e apreensão e afastou o requerimento do réu por se tratar de pedido genérico. Além disso, a Justiça Estadual entendeu que não ficou configurada a nulidade suscitada na apelação devido à não realização da audiência de conciliação. No STJ, o devedor pediu a reforma do acórdão e o retorno dos autos ao primeiro grau para ser dada a oportunidade de realização da audiência de conciliação. Ele argumentou o descumprimento da regra do artigo 334 do CPC e isso tornaria nula a sentença. A relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigue, mencionou o precedente do STJ no sentido de que a audiência prévia de conciliação ou mediação prevista no CPC é obrigatória no procedimento comum, sendo dispensada apenas se o desinteresse for manifestado de forma expressa por ambas as partes. Porém, o artigo que trata sobre o tema não é aplicável ao caso em julgamento, e mesmo que fosse, o réu não suscitou o vício na primeira oportunidade de manifestação no processo. Com isso, foi negado o provimento ao Recurso Especial. E a gente segue falando desse assunto para entender melhor as diferenças entre a conciliação e a mediação com a advogada Ana Carolina Azevedo, especialista em Direito Civil. A conciliação e a mediação são formas de solução de conflitos previstas no processo civil que envolvem a participação de uma pessoa imparcial para auxiliar as partes a encontrarem uma solução. A principal diferença entre as duas é o tipo de conflito para o qual são indicadas. A conciliação ocorre em casos em que não há um vínculo anterior entre as partes, e a mediação ocorre em casos em que efetivamente há a existência desse vínculo anterior entre os litigantes. Tanto a audiência de conciliação como a audiência de mediação podem ser realizadas de modo presencial ou virtual, sendo possível, inclusive, a realização de mais de uma sessão desde que observado o prazo de dois meses da data de realização da primeira sessão, em que pese a obrigatoriedade, as audiências de conciliação ou de mediação não serão realizadas em dois casos, quais sejam, quando as partes se manifestarem expressamente pelo desinteresse ou quando a demanda não admitir a autocomposição. A Agência Nacional do Petróleo, ANP, deve fazer dupla visita antes de multar pequena empresa que trabalha com gás de cozinha. O entendimento é da primeira turma. A dupla visitação é prevista na lei que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Esse mecanismo garante que, durante a fiscalização desses empreendimentos, o fiscal faça uma notificação para que a eventual irregularidade seja corrigida e somente depois, na segunda visita, seja aplicada uma possível penalidade. No caso que chegou ao STJ, uma pequena empresa que vende GLP, conhecido como gás de cozinha, foi multada por armazenar recipientes de forma irregular. A empresa entrou com uma ação para anular a multa, alegando que a Agência Nacional do Petróleo, ANP, não respeitou o procedimento de dupla visita prevista no Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. A multa foi anulada pela primeira e segunda instâncias. Mas a ANP recorreu ao STJ alegando que o gás de cozinha é um produto inflamável e perigoso, razão pelo qual seria aplicável a dispensa da dupla visita na fiscalização que envolva alto grau de risco. O caso foi julgado pela primeira turma do STJ. O relator, ministro Gurgel de Faria, citou o precedente da primeira turma de que é necessário que os órgãos administrativos listem por meio de ato infralegal as atividades nas quais poderia ser dispensado o procedimento de dupla visita por serem considerados de alto risco. No mesmo precedente, a primeira turma entendeu que o ato normativo da ANP não apontou o armazenamento no mesmo ambiente de recipientes de gás cheios e vazios como um ato perigoso e passível de ser multado na primeira visita. Desta forma, a primeira turma negou o provimento ao recurso especial da ANP, reafirmando que a agência deve seguir a regra de dupla visita ao fiscalizar microempresas ou empresas de pequeno porte que trabalham com gás de cozinha. Servidores públicos que adotaram trabalho remoto na pandemia da Covid-19 não têm direito aos adicionais de insalubridade e periculosidade. Foi o que decidiu a segunda turma do STJ. O caso envolve servidores do Tribunal de Justiça de Rondônia que buscavam receber os adicionais de insalubridade e periculosidade relativos ao período em que ficaram em regime de teletrabalho devido à pandemia da Covid-19. O processo teve início após o presidente do TJ de Rondônia suspender o pagamento dos benefícios. O fundamento foi que as verbas são devidas apenas quando os servidores atuam em ambientes insalubres ou perigosos, o que não ocorria no trabalho remoto. O sindicato dos servidores do Poder Judiciário de Rondônia defendia a continuidade do pagamento, alegando que os fatores que justificavam os adicionais não haviam sido eliminados. A discussão chegou ao STJ. O relator na segunda turma, ministro Teodoro Silva Santos, ressaltou que a Lei nº 8.112, de 1990, prevê que os adicionais podem ser suspensos se os fatores que deram causa ao pagamento forem eliminados. Para o ministro, se o servidor está trabalhando em casa, as condições insalubres ou perigosas deixam de existir. Por fim, o ministro destacou que a decisão do TJ de Rondônia está de acordo com a jurisprudência da Corte. Isso porque benefícios como o adicional noturno, o adicional de insalubridade e as horas extras são devidos aos servidores somente enquanto desempenharem atividades que justifiquem o pagamento. Dessa forma, por unanimidade, a turma negou o provimento ao recurso do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário de Rondônia. Para a primeira sessão, valores arrecadados com interconexão e roaming de operadoras não compõem base de cálculo de PIS-COFINS. O entendimento foi uniformizado pela primeira sessão do STJ ao julgar embargos de divergência apresentados em uma disputa entre a empresa de telefonia Oi e a Fazenda Nacional. No caso julgado, a Fazenda Nacional invocou posicionamento da segunda turma que admitiu a inclusão de valores arrecadados com interconexão e roaming na base de cálculo do PIS e da COFINS da operadora, mesmo havendo repasse para terceiros. Já Oi alegou que repassa às outras empresas de telefonia a quantia referente ao uso das redes de telecomunicação. Assim, a operadora defendeu o entendimento adotado pela primeira turma ao aplicar a tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS. Os embargos de divergência da Fazenda Nacional tiveram um provimento negado pela primeira sessão. O relator, ministro Teodoro Silva Santos, apontou que o entendimento do STF aplicado pela primeira turma é fundamental para solucionar a divergência ao definir que o faturamento de terceiros não pode compor base de cálculo dos impostos. Reforçando essa posição, o ministro afastou a denominação de receita para os valores em discussão, uma vez que não integram o patrimônio do contribuinte e não tem caráter definitivo. E agora a gente recebe no estúdio a estagiária de comunicação do STJ, Rita Brandão, que vem trazer uma novidade bem interessante para quem está na faculdade. Seja muito bem-vinda, Rita. Obrigada, Kátia, pelo convite. Agora me diz o que você traz para a gente hoje. Kátia, essa novidade é exclusiva para quem está fazendo faculdade começar o ano de 2025 com o pé direito. É que o STJ abriu as inscrições do processo seletivo de estágio remunerado para a formação de cadastro de reserva. As vagas incluem cursos como Direito, Secretariado Executivo e Comunicação Social. A carga horária varia de 20 a 30 horas semanais. E, Rita, me diz uma coisa, eu acho que todo mundo quer saber qual é o valor da Bolsa. Bem lembrado, Kátia. Olha, esse valor pode chegar a quase R$ 1.500. E, além disso, o estagiário recebe auxílio-transporte por dia trabalhado presencialmente. Interessou? Essas inscrições são de graça e podem ser feitas até dia 12 de novembro no site do Centro de Integração Empresa Escola, o CIE. Outras informações estão lá no portal do STJ. E, claro, boa sorte para quem quiser participar, né? Com certeza. Rita, muito obrigada pelas suas informações mais uma vez aqui no nosso programa e até a próxima. Até a próxima. Tecnologia consolidada nos últimos anos, o transporte por aplicativo ainda apresenta desafios na relação entre motoristas, passageiros e plataformas, demandando decisões importantes do Superior Tribunal de Justiça. Sobre esse assunto, você confere agora a reportagem especial de Jaffer Araújo. Transporte por aplicativo. Seja o passageiro, seja o motorista, tem muita gente que não ganha cinco estrelas. A questão de ultrapassar o semáforo também já aconteceu, que eu acho muito perigoso, muito mesmo. Já tive problema para aceitarem a corrida. Pessoal alcoolizado, né? O que é que ele gera? Derrama a bebida, toca o terror, quer que bote o som alto, quer que leve cinco pessoas, não quer botar cinto de segurança, e aí vai, né? Tem passageiro que quer beber dentro do carro, tem passageiro que quer fumar dentro do carro, e aí você vai falar, ah, eu estou pagando a viagem. Quando a corrida termina em dor de cabeça, a responsabilidade é definida dentro de uma relação comercial entre motoristas, plataformas e passageiros, como explica este advogado. A relação trabalhista em si, no caso, o motorista, o empregado, um CLT, no caso, ele presta o serviço em nome da empresa, em nome, em estrito senso. Já o prestador de serviço, ele assume para si o ônus de prestar o serviço. A depender do ato do motorista, se ficar comprovado ali pela situação fática que é um ato propriamente do motorista, de fato não se responsabilizaria a plataforma. Mas a depender também da situação fática, em determinados casos, há também a responsabilização da plataforma. Há danos que sejam causados eventualmente ao motorista ou ao usuário da plataforma. As reclamações de passageiros e motoristas são proporcionais ao avanço no Brasil de um serviço que, segundo este professor da Universidade de Brasília, traz impactos que vão além da mobilidade urbana. Para o lado do motorista, importantíssimo, porque geralmente são pessoas que até têm boa formação ou por algum motivo estariam desempregadas. Então eles têm uma função social muito grande. E, finalmente, em termos da mobilidade, contribui para a mobilidade que você tire uma quantidade de nome de automóveis. De acordo com o último levantamento do IBGE, quase 800 mil pessoas trabalhavam como motoristas de aplicativo no Brasil em 2022. Isso representa mais da metade do universo de trabalhadores por aplicativo no país, que também conta, por exemplo, com os entregadores de comida. O levantamento ainda mostrou que 97% dos motoristas eram dependentes do serviço. Essa maior relevância econômica e social do transporte por aplicativo se traduz também em mais julgamentos. Em recente decisão, aqui no Superior Tribunal de Justiça, foi definido que o motorista pode ser afastado pela plataforma se cometer falta grave, desde que depois ele possa realizar a defesa junto à empresa. No caso julgado, um condutor excluído do aplicativo teria encerrado corridas em locais totalmente diferentes daqueles solicitados pelos passageiros, sem qualquer justificativa. Na terceira turma do STJ, o motorista teve o recurso especial negado. Para a relatora ministra Nancy Andrigue, o ato cometido pelo condutor foi suficientemente grave, trazendo riscos ao funcionamento da plataforma ou a seus usuários, não havendo assim impedimento para a imediata suspensão do perfil do motorista. Mas a relatora ressaltou que o posterior exercício do direito ao contraditório e ampla defesa deve ser oferecido nessas situações, evitando que a atividade profissional dos motoristas por aplicativo seja interrompida por uma decisão sumária, sem que tenham a chance de se defender ou mesmo saber do que estão sendo acusados. No caso analisado, a ministra observou que o condutor pôde, na medida do possível, exercer sua defesa, ainda que tenha obtido uma decisão desfavorável. O que a gente orienta sempre o trabalhador? Ele ser o mais profissional possível, não cair na pilha de discutir com o passageiro. Outra questão que a gente orienta é ele sempre filmar a corrida dele. Existe um aplicativo que a maioria dos motoristas tem, que ele tanto grava áudio como vídeo de suas corridas. Isso vai ajudar muito o motorista na defesa dele. No Senado Federal, um projeto de lei pode tornar obrigatória a instalação de câmeras em veículos de transporte individual de passageiros por aplicativo. Um dos objetivos é coibir crimes, mas também pode servir para a plataforma avaliar eventuais conflitos durante as viagens. Essa ferramenta já é oferecida por alguns aplicativos e quem usa, aprova. Eu acho segurança para eles e para a gente também, então eu super concordo, não vejo, não discordo deles usarem câmera. Então você é favorável a isso? Estou, sim. Tem alguns que não ativou essa função, eu já ativei todas as viagens. A partir do momento que eu recebo, já está gravando até finalizar. Depois que finaliza, já fica aí nos 30 segundos gravando até o passageiro descer. E o STJ Notícias vai ficando por aqui. Se quiser saber mais sobre decisões e outras informações do tribunal, temos várias opções para você. É só acessar o site oficial e o perfil do STJ no YouTube, nas plataformas de áudio e nas redes sociais. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho